ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação Cidade das Trevas, nove pessoas são presas, suspeitas de envolvimento com milícias em Manaus. Cirurgiões terceirizados param as atividades e centenas de cirurgias são canceladas na capital. Há quase um mês em greve, professores voltam a protestar na Assembleia Legislativa e decidem manter a paralisação. Pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus destaca três nomes para a disputa. E no futebol, as meninas do 3B intensificam os treinos para as oitavas de final do Brasileirão Série A2. Isso e mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Muito boa noite para você. Os médicos cirurgiões terceirizados decidiram parar as atividades em Manaus, alegando atraso no pagamento. Centenas de cirurgias foram canceladas e pacientes tiveram que voltar para casa mesmo passando mal. Vários profissionais de saúde deixaram de comparecer ao plantão. Os cirurgiões suspenderam os atendimentos desde a noite desta segunda-feira. Este vídeo, gravado por um paciente, mostra a sala de politrauma de um dos maiores hospitais de Manaus lotada. Pessoas amontoadas em macas, sem atendimento médico. Neste outro vídeo, a sala de cirurgia aparece aberta, mas sem funcionamento. No centro cirúrgico, esta aqui é aberta, mas o ar-condicionado não funciona, não é contenção de despesa, é quebrador. Este senhor estava há sete dias internado, aguardando para uma cirurgia nos rins, mas foi dispensado porque o médico que iria realizar o procedimento não foi trabalhar. Não tem especialista para a cirurgia que eu vou fazer e me encaminharam ou para o Getúlio Vargas ou para o Adriano Jorge, que é lá que tem um especialista. Mas a dor continua aqui, entendeu? Acusou que ele tinha duas pedras nos rins e só medicação. Desde o dia 6 eu estou internado aí. A esposa dele disse que o marido está com sangramento e mesmo assim foi dispensado. Aí ele fica sangrando direto. Aí foi por isso que eles colocaram a sonda nele para ver se resolve essa situação. E a gente não tem condição de ficar andando do lado para o outro. A gente está gastando muito sobre isso. Este outro hospital na zona sul de Manaus também teve o atendimento suspenso e todas as cirurgias marcadas foram canceladas. Os médicos terceirizados reclamam de atrasos no pagamento dos meses de outubro e novembro do ano passado e de março deste ano. Nossa equipe tentou falar com representantes da categoria, mas eles não quiseram gravar entrevista. Uma comissão dos profissionais se reuniu com o secretário de saúde na manhã desta terça-feira na SUSAN. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde considerou como lamentável o fato do Instituto de Cirurgias do Amazonas ter paralisado suas atividades. A nota diz ainda que isso pode colocar em risco a vida de muitos pacientes que aguardam por algum procedimento cirúrgico. Procurado pela nossa equipe de reportagem, o secretário estadual de saúde disse que está à disposição da categoria para chegar a um acordo. O que ficou decidido foi que nós teremos novas reuniões de alinhamento com todas as empresas, de tal forma que a gente possa se aproximar também do levantamento que essas empresas vão fazer de necessidades de ambientes de trabalho, melhoria das condições de estrutura dos nossos hospitais e assim a gente seguir de uma forma colegiada, amigável, numa gestão compartilhada. A SUSAN informou ainda que alguns pagamentos atrasados serão efetivados em no máximo dois dias. E olha, há quase um mês em greve, os professores do Estado voltaram a protestar na Assembleia Legislativa. Eles não aceitaram a contraproposta do governo. Cerca de 200 professores se reuniram em frente à Assembleia na manhã desta terça-feira. Com cartazes e placas em mãos, eles voltaram a Aleã para pedir apoio dos deputados. Até um caixão foi usado pelos educadores durante o protesto. Segundo informações dos professores, a categoria veio até o órgão para cobrar uma resposta dos deputados sobre a contraproposta, mas também para dar uma resposta ao governador Wilson Lima, que teria feito um comentário de que os professores estariam sendo manipulados por um movimento partidário. A declaração foi feita durante um pronunciamento na tarde desta segunda-feira na sede do governo. Eu preciso que os professores retornem à sala de aula, porque a greve não beneficia ninguém. E volto a repetir, apenas a esse movimento político partidário. A proposta de 4,7% de reajuste salarial, além da garantia de outros benefícios, foi oferecida pelo governo. Uma Assembleia Geral que estava prevista para acontecer à tarde foi antecipada e realizada do lado de dentro da Assembleia. A manifestação começou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Os professores conseguiram acesso ao plenário da Assembleia Legislativa. Eles estão todos aqui, acumulados, lotando o salão principal. Até o início da prestação de contas da Assembleia Legislativa, eles garantem que não vão arredar pé até conseguirem uma audiência com a presidência aqui da casa. A greve dos professores completa 30 dias nesta quarta-feira. A sessão plenária foi suspensa por vários minutos. A categoria foi recebida pela mesa diretora da Assembleia em uma reunião fechada. Uma nova rodada de negociação com o governo pode vir a ser agendada ainda esta semana. O Legislativo prometeu mediar os debates. Respeito, equilíbrio, cautela e, acima de tudo, o diálogo, que é o que a gente mais precisa. A classe dos trabalhadores decidiu manter o movimento de greve por tempo indeterminado. A greve continua e a categoria está agora mais enfurecida e continua na rua, continua dando a sua aula de cidadania nas praças públicas. Na Câmara Municipal de Manaus, o alarme de incêndio parou por alguns minutos as atividades durante a sessão plenária de hoje. Quem traz os detalhes é Meisha Piyama. Pois é, foi isso mesmo. O alarme de incêndio foi acionado nesta terça-feira aqui na Câmara Municipal de Manaus por volta de 10 horas da manhã, no momento em que o vereador Isaac Tayá fazia um pronunciamento. Vereador Isaac, nós temos que interromper aí porque o alarme de incêndio foi tocado. Imediatamente, o presidente da casa, o vereador Joelson Silva, pediu para que o prédio fosse evacuado. A brigada de incêndio da CMM foi acionada e identificou que o alarme foi acionado do gabinete do vereador Everton Assis. Os funcionários teriam usado bom ar e a fumaça teria acionado o alarme. Alguns funcionários se recusaram a sair, o que dificultou o trabalho da brigada de incêndio. A sessão foi retomada aqui no plenário por volta de 10h20 da manhã. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meia. E a seguir, pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus destaca três nomes para a disputa. É depois do intervalo.